Não me olhe, moreninha, com o olhar de sedutora Pois que assim me matisse a moreninha encantadora Seu papinho é delicado, seu sanguente me fascina Deixa a gente apaixonado, minha linda moreninha Eu te quero e tanto, precisa saber Ouvir o meu canto, vai me entender É o seu encanto, que me faz viver Do que eu te quero e vou ser sincero até morrer Meu amor é verdadeiro, acredite, vinda minha És o meu amor primeiro, minha linda moreninha O dia que eu não te vejo, passo a hora sofredora Delirando com seus peixes, moreninha encantadora Eu te quero e tanto, precisa saber Ouvir o meu canto, vai me entender É o seu encanto, que me faz viver Juro que eu te quero e vou ser sincero até morrer Juro que eu te quero e vou ser sincero até morrer É o seu encanto, que me faz viver